Carro da vítima, um SUV, ficou totalmente destruído. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã na BR-060, no sentido Goiânia-Abadia. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, a mulher seguia aqui pela faixa principal, pela faixa da esquerda, quando nesse ponto aqui ela perdeu o controle da direção, ainda por motivo desconhecido, entrou nesse vão entre esse poste de sinalização e essa mureta e capotou por várias vezes até parar do outro lado da pista, a 100 metros de distância daqui. Pode ter sido diversos fatores, a gente primeiro faz uma análise técnica para depois ouvir as testemunhas, até para não contaminar a nossa avaliação, mas algum fator externo fez com que provavelmente ela perdesse o controle. E o que a gente consegue perceber é que ela estava sem cinto, isso é possível constatar, e também que ela estava em velocidade incompatível com a via. As marcas no chão, segundo o policial, são indícios de que o carro capotou por várias vezes e que chegou a sair do chão. São indícios que esse veículo tem contato com o solo algumas vezes e a gente tem alguns intervalos de contato, então provavelmente esse veículo capotou e por um grande espaço. O carro estava com os pneus carecas. Dois pneus estão muito carecas, mas não tem como afirmar que isso foi a causa principal do acidente. Andriele de Lima Fernandes tinha 24 anos de idade e estava grávida de dois meses. Seria o terceiro filho. A família esteve no local, mas preferiram não dar entrevistas.